Ah, então você viu isso, Edu? Ei Não, mãe, mais 10 minutos, mãe Não, Edu Edu Você tá dormindo? Eu pensei que você tava assistindo um filme Eu tô assistindo, olha lá Você tava dormindo Já acabou? É, acabou Ah, eu tava... Nossa Ah, me desculpa Eu tive um dia muito cansado Nossa, você dormiu naquele filme Ah, não dormi não, eu tava fingindo Você tava fingindo, você dormiu Ah, parou, não conta pra ninguém não Nosso segredo Nosso segredo, tá bom, tá certo Aham E aí? Hum O que aconteceu que você tava dormindo? Eu só tive um dia cansado, né? Sei lá Chamei pra cá, queria te ver Só que, é, aconteceu Você teve um dia puxado, você tava muito cansado Você ainda me chamou pra vir pra cá? Ah, desculpa, né? Mas eu só queria conversar com você Eu tava com saudades Ah, é... Foi bom Vamos fazer o seguinte Você quer conhecer meu escritório? Algum dia? Conhecer seu escritório algum dia? É Tá Vai ser legal, pelo menos lá eu não durmo É, lá você não vai ter como dormir, né? Pode ser Ou a gente pode ir pra algum lugar depois do seu escritório Não sei, tipo, comer É, pode ser, né? Aham, é Pode ser Só você falar quando Tô preocupado com uma coisa A hora Não? Não A pizza ainda não chegou Ah, tá Mas tá ficando tarde Eu tava preocupada com a hora, na verdade Eu acho que eu tenho que ir embora Sério? Sério Eu acho que eu já tenho que ir embora Quer ficar mais um pouco, não? Não Eu tenho que resolver as coisas E o minguado ainda Não apareceu, né? Há certeza que não é porque não tinha pizza É, eu também tenho certeza Se tivesse pizza, eu ficaria Então tá Deixa eu te acompanhar até em casa, pode ser? Ah, pode ser Mas é aqui do lado Você tem certeza que vai querer sair de casa Você tá cansado Você vai querer sair de casa só pra me levar lá? Relaxa, relaxa, relaxa Tá bom, então vamos embora Me acompanha, então Mas então É, você tá gostando daqui, né? Tô Não, aqui Uma coisa que eu gostei, sabe o que foi? Ah? O clima O clima? Por que o clima? É Lá onde a gente morava era muito calor Aqui não, aqui é meio que friozinho De manhã quando eu saio pra caminhar também É da hora Você não gosta? Eu gosto, gosto muito Eu gosto desse parque aqui Eu já vim aqui algumas vezes Você já viu aqui? Eu ainda não tive tempo de visitar aqui Sério? Ah, qualquer dia a gente vem É, a gente pode ir depois de visitar meu escritório O que você acha? Tá bom, pode ser Mas como que a gente vai se encontrar? Ah, sei lá Eu te ligo Tá, tá bom Tem o teu número Ou você mudou? Não, é o mesmo número Relaxa Ah tá Ah tá Não, não Fica tranquilo Eu tô até contente da minha viagem ter sido em vão Ainda bem que dessa vez o Menguado não deu bolo na gente Ele precisa de nossa ajuda de qualquer forma Mesmo que seja uma pessoa difícil de convencer Que a gente tá tentando ajudar Tanto é que tive que verificar o local Hã? Tá bom Você vê aí o que você faz com ele Tá Beijo Tchau Você não vai vir não? Ah, ah, desculpa, desculpa Edu É porque Nada não Tô indo O que aconteceu? Você me deixou andando sozinho Falando sozinho? Ah, desculpa É, eu me confundi Eu vi um negócio E eu... O que aconteceu ali? Ah, não sei Eu tive a impressão que eu conheci ela Não, para de encarar Vamos pra casa Ah, tá Então tá Achei que ia acontecer alguma coisa Não, relaxa Isso é besteira Até parece Não liga não Acontece Então tá Chegamos Chegamos É aqui Ainda bem que aqui do lado, né? Você não perde muito seu tempo É, então tá aqui perto Então tá, ó Que dia você pode ir comigo no meu escritório? Eu não sei Amanhã? Hum, amanhã Deixa eu ver Que dia amanhã? Tô até perdido no tempo Que dia amanhã? É? Amanhã? É terça? É terça, terça-feira Ah, então pode ser Terça dá Na terça dá pra você? Uhum Então, tá bom Que horas? Eu te ligo Eu te ligo Você vai me ligar? Uhum Tá certo Então tchau É, tchau Até depois, Edu Até amanhã eu te ligo Tá bom Ah, que foi? Ah, não... Qual foi, Edu? Não, nada Tem um negócio aí no teu olho Tchau, tchau Tchau Nossa Ele acabou de tentar me beijar Agora eu não lembrei porque a gente terminou Ele era meio atrevido Ele era muito atrevido E continua atrevido Enfim Quem era aquela menina na esquina? Será que... Não, não pode ser É aquela... Eu não tenho certeza O nome dela era Manu Foi o que eu vi no diário Deixa eu conferir Oi, Manu Será que essa era a Manu? Que ele escreveu sobre aqui? Eu vou ler o resto desse diário depois Mas tomara que ele volte logo Eu não vou tentar mais encher o saco dele ligando Eu vou tomar um banho pra poder ir dormir É melhor